Coloca imagem pra mim e a gente fala aqui da importância de ter alguém monitorando as câmeras de segurança. As grandes empresas hoje têm funcionários específicos contratados pra isso. Por quê? Quando você trabalha com mercadoria de valor, com encomenda, olha o tanto de encomenda que tem aqui nesse depósito, nessa central de triagem. Começaram a desconfiar, falaram, rapaz, peraí, tá faltando esse produto, tá faltando aquilo, tem alguém escondendo, foram puxar pelas câmeras, mas tem que ser muito minucioso pra poder ver o que o cara tava fazendo. Ele tava escondendo os produtos ali debaixo do pallet, pra depois pegar e ó, meter a mão. Vão ver na reportagem, enche a tela. As câmeras da distribuidora flagram a ação do funcionário. Aparentemente, parece uma rotina normal de trabalho, mas repare no que ele faz. Um dos pacotes é chutado para baixo de um pallet e deixado lá. Na encomenda, estava um celular novo, que foi separado para ser furtado por ele mais tarde. A gerência da empresa, que fica na Avenida Tiradentes, em Londrina, flagrou o crime pelas câmeras de segurança e acionou a polícia militar. Foi observado que esse homem pegava o que seriam os iPhones, ele não tinha a informação de qual era o produto interno. Ele apenas pelo tato deduzia que seriam iPhones, ele pegava esse material, embalado, identificado, e jogava embaixo do pallet. Para sair com os aparelhos da distribuidora, sem levantar suspeita, o homem usava outra estratégia. Ele encomendava produtos com os dados pessoais para ter um pacote. Só que nesse pacote, ele escondia os aparelhos. Dessa forma, saía tranquilamente. Os nossos policiais militares foram até o local, conversaram com o suspeito, que acabou admitindo a realização desses furtos, sim. Inclusive, ele foi com os policiais militares até o pallet, onde estavam mais dois iPhones embaixo desse pallet. Só aguardando chegar uma nova compra que ele já havia realizado, então, né? Quando chegasse essa caixa, ele iria inserir esses dois iPhones também para fazer a remessa para o seu próprio endereço. No total, 12 celulares foram furtados nesse esquema. O homem foi preso em flagrante. E o motivo apresentado por ele para cometer o crime surpreende. Ele disse que estava cometendo esse tipo de delito, porque já estava lá há cerca de um ano, já estava desgostoso, essas foram as palavras dele, ele já estava desgostoso com o serviço, tentou fazer um acordo de demissão, porque não fizeram, ele acabou, então, iniciando esses delitos. O caso segue investigação pela Polícia Civil, agora para identificar os compradores. Um aparelho que custaria mais de 10 mil reais no mercado não seria vendido por esse preço, a não ser que fosse subtraído e originado de formas ilícitas. Essas pessoas identificadas vão incorrer no crime de receptação. Agora fica a cargo da Polícia Civil, proceder às demais investigações e, principalmente, tentar identificar quem são essas pessoas que estavam comprando esses aparelhos celulares. É bem isso, né? Tem que identificar quem compra, porque o cara sabe, poxa, você vai pegar um iPhone que custa 5 mil, vai comprar por dois, alguma coisa de errado tem. A polícia está de olho, tá? E tome muito cuidado, você que vai comprar, achei na internet num precinho muito camarada, você pode ser preso por receptação.